Amigos e familiares do Lucas Meire, presidente do Palmas, velaram corpo na manhã desta segunda-feira na sede do Renápsio, local de onde foi presidente por muitos anos. O empresário tinha 32 anos e já estava à frente do Palmas há cerca de 3, período em que com toda a sua paixão pelo clube, fez história e queria fazer muito mais. Em 2017, quando o Lucas assumiu o Palmas, logo eu vim trabalhar com ele. Eu já tinha trabalhado com o Palmas antes, sempre tive um carinho muito grande pelo clube, mas a paixão do Lucas pelo Palmas me fez também ser ainda mais apaixonada pelo Palmas. O Palmas virou um clube empresa, ele pegou o Palmas de uma segunda divisão do estadual para bicampeão seguido, para formador de atletas, para investidor na base o ano inteiro, para clube que manda atletas para fora, para clube que ganha títulos, para clube que chega em condições de disputar tudo aquilo que se compromete. E acima de tudo, ele resgatou a paixão da torcida, o Palmas é o time da cidade e mesmo nos momentos de contradição, mesmo quando a gente não está na melhor situação dentro de campo, a gente tem um clube organizado, a gente tem um clube que dá muito orgulho e a gente tem um clube onde jovens e atletas já consolidados sonham em jogar, sem dúvida, pelo clube que ele se tornou. O velório seguiu aqui na sede da Renapse até por volta das 10h30 da manhã, quando familiares e amigos do Lucas Meire seguiram em cortejo até o cemitério Jardim das Acácias. Por lá, o sepultamento aconteceu por volta das 11h30 da manhã, seguindo nesse mesmo estilo mais intimista, apenas para os amigos mais próximos e familiares. Mais tarde, por volta das 18h30, irá acontecer uma homenagem no CT do Palmas para os quatro jogadores, também vítimas do acidente. Fizemos uma cerimônia mais intimista para amigos e família, a pedido da própria família, até por causa da pandemia, para evitar uma aglomeração, por isso a escolha do local, não um local público. Agradecer aí todo mundo que se disponibilizou, alguns públicos para que a gente fizesse lá, mas a escolha foi para um lugar mais familiar. O Lucas, que foi presidente da Renapse durante muitos anos, sempre trabalhou com jovens, então, extremamente simbólico que o velório seja na Renapse. Como os demais atletas não são aqui da capital, eles foram para suas cidades de origem. Nesta segunda-feira, o tricolor da capital enfrentaria o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde. Mas, após a tragédia, a agenda do clube deve mudar. O Vila Nova, que é o mandante do jogo que seria hoje, já se prontificou a suspender. A gente agradece a solidariedade, não só do Vila, mas de todos os clubes, todos os esportistas, as pessoas da imprensa especializada que ontem nos procuraram, né, e com muito respeito, né. Então, eu particularmente quero agradecer. E hoje não tem mais jogo, naturalmente, na quinta-feira teria semifinal, não vai ter. A gente aguarda aí as decisões, é o momento de pensar nas famílias, né. O futebol, nesse momento, ele é secundário. Mas, assim que for possível, eu tenho certeza de que o Palmas entrará em campo de cabeça erguida, focado na vitória e para homenagear, né, a vida desses que sonharam tanto, dos atletas e, principalmente, do nosso presidente, que tanto fez pelo Palmas e que tanto planejou para que o Palmas fosse o grande time que é.